planilhas turinha de mim aqui nós temos os blog o blog das planilhas né e temos o site vou te mostrar aqui esse é o blog blog planilhas turinha de mim você vai cair nessa página aqui vai ter várias planilhas os vídeos dela igual no youtube tem elas no youtube o canal no youtube tem os blogs aqui você vai pesquisar aqui pelo nome que tem os vídeos você vai assistir o vídeo né sempre se pode me chamar no zap 98408 2491 tem várias coisas bem legais dicas utilitárias você pode estar acessando aqui e vendo várias planilhas aqui tem os preços e os do youtube estão todos atualizados né esses aqui vai dizer tudo que nós temos pode estar vendo aqui e o site é este aqui ó turinha de mim ponto com.br planilhas turinha de mim ponto com.br o zap é o mesmo aqui você pode clicar na lista das planilhas ou você desce vai ter algumas aqui né que pode estar comprando adquirindo direto pelo site ou você me chama pelo zap aí tá e se você clicar aqui na lista das planilhas ó daí vai aparecer aqui por seção tá planilha de seguro de vendas estoque pva lava jato frete daí e aqui você pode seguir aqui do lado e página por página ou você clica aqui ele vai aparecer as planilhas só de algum setor tá despachante pva cliquei aqui daí vai aparecer algumas relacionadas a esse assunto ó tá esse pode adquirir não me chama no zap você vê aqui tem um vídeo também o vídeo do youtube já vai estar aqui no site nos blogs tá pessoal quer dúvida me chama e deus abençoe em nome de jesus valeu fica na benção